Estou fazendo esse vídeo como um depoimento de uma mãe, uma mãe separada, de um filho de 11 anos, quase, e que está dividindo com vocês a opinião e a vivência do que é ser mãe nos dias de hoje, educar, difícil tarefa de educar, de impor limites e de ter o controle do que os nossos filhos vivem, fazem, dizem e como eles se portam dentro e fora de casa, no ambiente familiar e no ambiente escolar, na rua, com os amigos, com as pessoas. É uma tarefa muito difícil. Quando eles são menores, a gente tem um controle maior e a gente acha sempre que aquele momento é o momento mais complicado, né? Os dois anos, os três, os quatro, os cinco. Mas quando chega nos 10, 11 anos, que a coisa começa a complicar, porque eles começam a ter uma independência, começam a querer colocar as regras no ambiente onde eles estão, começam a querer desafiar a autoridade, o que a gente propõe dentro do nosso próprio lar. E é muito complicado. Eu acredito que para as famílias que os pais estão juntos, seja também complicado, mas de pais separados é muito mais. Porque o que acontece na maioria dos casos é que não há um consenso de opiniões sobre educação e sobre os valores. O que acontece na maioria dos casos é que não há um consenso de opiniões entre o que é certo e o que é errado. Regras na casa de um, obediência, horário para estudar, horário para fazer as tarefas, horário para fazer o esporte, para encontrar com os amigos, horário para estar na internet, na casa de outro, sem regra nenhuma. O que acontece na maioria dos casos é que não há um consenso de opiniões sobre educação e sobre educação e sobre educação e sobre educação. O que acontece na maioria dos casos é que não há um consenso de opiniões sobre educação e 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 sobre educação. O que acontece na maioria dos casos é que não há um consenso de opiniões sobre educação e 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 sobre educação. Porque prevalece quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem dá mais. Qual criança que não gosta de viver num parque de diversões? Qual criança que não gosta de comer chocolate e doces a toda hora? Qual criança que não gosta de comprar tudo que vê? Mas essa é a forma de educar. Ou é colocando limites? Ou é colocando regras? Eu coloco regras, eu coloco limites. E aí eu viro quem? Uma bruxa. A mãe é bruxa. Ela não deixa. Ela não quer. Ela não faz. Fácil conquistar uma criança sim, né? Mas será que eu estou criando uma pessoa responsável? A pessoa que acha que pode tudo e que não tem limites pra nada vai se criar um adulto que vai bater com a cara ali na frente. Porque ela vai se deparar com os limites em algum momento da vida bem próximo. Uau. 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 Uau.